Já de volta queridos amigos e amigas, webespectadores, aqui da Prado Televisão com o nosso programa Fala, que eu te escuto. Esse formato, esse título é conteúdo de uma obra desenvolvida por mim e propriedade artística e intelectual da minha empresa, Prado Televisão. Ordem e progresso. Hoje aqui no nosso programa Fala, que eu te escuto, eu quero dedicar a toda a promotoria de justiça do Ministério Público, porque a gente vai aí, a gente fala e vocês escutam. Bom, eu quero dedicar também esse programa para o Procurador de Estado e de Justiça, o Dr. Marfan Vieira, e eu quero lhe dar os parabéns, viu, Dr. Marfan? O senhor realmente deu uma sacudida nessa casa para a ordem e o progresso na justiça do Brasil. Hoje o Ministério Público está mais atuante, hoje os promotores estão mais, digamos assim, mais precisos, mais empenhados, mais inovados, isso. E quando a gente chega aí, realmente, vocês pedem para a gente falar, comprovar, provar. Por isso que primeiro a ouvidoria ouve e depois a promotoria fala. E nós temos que ir lá sempre para fazer a nossa parte, quando os nossos direitos são violados, são desrespeitados pela ganância, pela desonestidade das pessoas. E eu espero agora que a sua promotoria de Estado, de Justiça e de Direito resolva, sim, todos os problemas que a roubalheira da lei do direito autoral, intelectual, propriedade intelectual, que tudo isso está devidamente registrado na minha empresa, nas minhas obras, e que foram violadas por todas as emissoras de televisão. Então, cabe agora a sua promotoria e o senhor, doutor Marfan, bater lá na porta da Rede Globo e buscar lá os roteiros da novela belíssima, fazer com que a Globo devolva e entregue esses roteiros de muitas novelas, são várias novelas, olha, são mais de 20, que eles reproduziram 12 meus livros. Para a gente colocar um ponto final nessa história e fazer valer o direito autoral do Brasil, fazer valer a justiça do Ministério Público e, muito mais do que isso, preservar a identidade cultural do país para que a ordem e o progresso se instale no sentido de justiça. E só assim, como a justiça atuante, que está funcionando, como o Ministério Público funciona agora, de oito da manhã às oito da noite, pode nos trazer de volta o que realmente foi reproduzido indebitamente das minhas obras, que está tudo comprovado, tudo no preto e no branco. Então é isso, então o programa hoje, Fala Que Eu Te Escuto, é dedicado à promotoria de justiça do Ministério Público, à ouvidoria. E vamos em frente, porque o Brasil só vai ter solução quando houver justiça para todos, oportunidade para todos e um país de todos, com democracia. E o programa Fala Que Eu Te Escuto volta no próximo. Um beijo, até lá. Tchau. Tchau.